Ô Gustavo, vê se tu acha também, por pedir, vê esse cara que deve ser pai do Gustavo, ele tá divulgando o cara bastante, se tu ver algum vídeo que mostre, eu gostei muito, cara, e bombou a live aqui, viu, tipo top jogos de Play 3, de Play 4, de Xbox, se tu acham assim, é legal pedir também, viu, o pessoal gosta, por incrível que pareça. Ah, pode crer, Vitor, tô esperando aí tu mandar ele, depois do Gustavo já vai tá pronto. É o fato de que eu não tenho como saber os últimos babados da vida amorosa do criador de Minecraft. Essas pessoas não são celebridades do mesmo jeito que atores ou músicos são, não só por causa do simples número de artistas por trás de um videogame, mas porque, muito raramente, eles aparecem de forma direta no produto final. E por causa disso, é muito difícil se tornar uma cara conhecida na indústria de jogos, com exceção, é claro, por Hideo Kojima. Aí já acho errado, já acho errado. Eu não, 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 cara, não tem motivo pras pessoas conhecerem o jogo pelo criador, cara. Que nem o Kojima, baita chupação de ovo. Esse cara que é louco, rapaz, que é um lunático. Sorte que fez Death Stranding, que é muito bom. Mas muitos aí não tão preparados pra essa conversa. Mas isso aqui é virado, cara, isso aqui é doido. Isso aqui é um cara, assim, olha, que quando uma empresa dá dinheiro na mão dele, ele pensa assim, eu vou fazer o que eu quiser. Eu vou mijar em todo medo, eu vou, né, eu vou fazer, sabe? Porque todo mundo fica assim, ó... Ó, Deus Kojima, caga na minha boca, Deus Kojima, ah, cara. E fica assim, aí, fica as pessoas, ó, eu quero ser uma pessoa conhecida no mundo dos games. É igual o youtuber, cara. O youtuber não tem que ficar conhecido por um jogo. O jogo que é o astro do negócio. Quando eu trago um jogo no meu canal, no meu canal, o astro é um jogo, não eu, eu sou apresentador só. Sabe? Aí ficou nessa, ah, não, porque se tem o nome Kojima, eu sei que vai ser um excelente jogo. Aí já tá o cara lá fazendo jogo de, como é que é, de filminho com vídeo, com diabo, com não sei o que, com VHS. Ah, para, para, para. Essa idolatria que os caras têm de falar do nome dos criadores, isso é ridículo, cara. Sabe? Eles não foram ver um filme. Eles foram ver um filme do Zack Snyder, sabe? Eles foram ver um filme do Scorsese, sabe? Eles não foram ver o filme. Eles foram ver o trabalho do diretor, tal. Ah, mano, eu acho isso tão babaca, cara. Tudo bem tu gostar e respeitar e seguir o cara. Agora dizer, ah, eu vou ver o novo trabalho do filme. Ah, cara, isso eu já acho peg... Pagação de pau demais. E aí que os caras influegam e começam a nossa merda. Um grande fã do seu trabalho, tá? Você já comeu muito churrasco? Porque ainda tem mais para comer aqui, viu? Que legal. Kojima é o Brad Pitt e a Angelina Jolie do mundo dos videogames. Um artista tão associado à sua arte, que o Metal Gear sem o Kojima seria como um leite com chocolate, sem leite nem chocolate. Um copo vazio chamado Metal Gear Survive. Desde os primórdios da série em 85, o único diretor, pelo menos dos jogos principais, tinha sido ele. E isso não é algo nem um pouco comum. Mesmo mega sucessos como Assassin's Creed costumam passar por inúmeras mentes criativas ao longo dos anos. Na verdade, Assassin's Creed passou por nada menos que 15 diretores diferentes. Foi essa consistência em visão artística e paixão pessoal que tornou Metal Gear em uma das maiores franquias da indústria. E junto com ela, Kojima em um dos nomes mais respeitados, conhecidos e, claro, mais valorizados, especialmente dentro da Konami. Agora, eu podia passar horas aqui contando toda a história da Konami, que fez dela tão lendária quanto. Mas o importante é como a empresa decidiu simplesmente pegar todas as páginas dessa história e limpar a sua bunda. Porque, de repente, por volta de 2015, ela começou a cagar ouro. A Konami percebeu que havia muito mais dinheiro para se conseguir em jogos para celular. Esses não eram só projetos muito mais baratos que os grandes e caros jogos de console que ela vinha fazendo, mas o potencial... E vou dizer para vocês, eu tenho uma teoria aqui. Isso que está acontecendo com certas empresas, sabe quem é a culpada? Até pode dizer que seja um pouco de paranoia minha, mas vocês vão concordar com o que eu vou falar aqui. É culpa do José. Ô, cara, isso é culpa da Nintendo, cara. Por que a Konami quis fazer joguinho para celular? É, não é aquele joguinho da Nintendo que também não é a mesma coisa? Cara, me desculpe, mas a grande maioria... A grande maioria dos jogos da Nintendo é joguinho de celular, cara. Me desculpe, e aí se dói o rabo de alguém, eu enfio ainda mais o pau no teu cu ainda. Porque a Nintendo só faz... Cara, que nem o Mario Wonder, por exemplo, que eu gostei muito. Cara, aquilo ali é joguinho de celular, me perdoe, cara. Hoje em dia o celular já faz jogo muito melhor que aquilo ali. Então, o que adianta tu fazer um jogão sendo que um joguinho de celular vende melhor? O povo é besta, o povo é babaca, o povo é idiota. O povo, vocês em geral, não estou falando todos, mas a grande maioria são palhaços. Vocês gostam de joguinho merda mesmo, joguinho fraquinho, simplesinho. Aí vai lá, 350 pau num joguinho de celular. Aí a Konami, eu não vou tirar a razão também da Konami, né? Começar a fazer tudo para celular, vai ganhar muito mais. Aí o celular tu coloca ali o jogo, tu já dá o jogo de graça, né? Tu já dá o jogo de graça, cobra caríssimo por skins, por poderzinho, por coisinha. Os idiotas vão, vocês são idiotas, vocês compram. Vocês são palhaços. Não vê o José? O José ainda é rico. O José compra, sei lá, 5 mil reais em skin. Tipo, nada contra ele, ele tem dinheiro, ele faz o que ele quiser. Mas são práticas assim que as empresas vão cada vez olhar. Não, 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 pera um pouquinho. Junta um José daqui, dois, três dali, está feito o carreiro. Pra que que eu vou, eu vou, eu vou me fuder fazer um gráfico de um negócio bom, né? Se eu posso botar ali um monte de microtransação, o que não vai dar é José. De carrinho de mão, levando pra casa. E aí? O potencial do seu retorno era infinito. Claro, não era todo mundo que estava disposto a pagar, mas aqueles... Voltando, que eu disse, é culpa do José sim, viu? Viu o raciocínio, como é que foi? É culpa do José sim. Não era brincadeira. Estavam, não paravam nunca mais. Eles eram conhecidos como baleias. E algumas dessas baleias já valiam mais que os milhões dos seus leais e antigos fãs. Valeu mais que o próprio Kojima. Viu as baleias do José? Tudo baleia. Diz que ele percebeu as mudanças que estavam acontecendo. E logo depois de finalizar a Metal Gear 5, fez a famosa demo PT como forma de protesto e uma tentativa de salvar o seu emprego. Ele queria mostrar que por mais popular que essas plataformas estivessem se tornando, as pessoas ainda tinham o interesse, ou melhor, a paixão por jogos de qualidade que valia muito mais que uma rápida distração no seu celular. E ele conseguiu. PT se tornou uma lenda entre os jogos de terror. Por algumas semanas, em 2014, ele era a única coisa que qualquer um conseguia falar. Mesmo sendo, no final, nada mais que uma demo, ele foi e ainda é considerado um dos melhores jogos de terror já feitos. A coisa é que ele fez tudo isso sem contar pra ninguém dentro da Konami. O Kojima e o seu time desenvolveram a demo em segredo. O marketing dele é péssimo, cara. E a Konami não ficou nem um pouco feliz com isso. E é aí que as minhas preces finalmente foram ouvidas. O drama pra colocar todos os outros dramas no chinelo. Foi o infame Kojima vs Konami. Feio, complicado, polêmico e simplesmente maravilhoso. É claro que todo mundo ficou do lado do Kojima. Tudo que a Konami podia ter feito de errado, ela fez. Primeiro, ela tirou o nome dele de tudo que era relacionado a Metal Gear. Do site, do Twitter... Aí a galera já aproveita pra endeusar o Kojima. Oh, Kojima, caga na minha boca. Cara, esse Kojima é um safado, cara. Sem vergonha. No Death Stranding lá, ele não perdeu o tempo, cara. E a IP era da Sony. A IP da Sony, no Death Stranding. Ele foi lá... Olha só, tu viu que pelas costas da Konami ele fez a demo do PT, né? Pois pelas costas da Sony ele foi lá e vendeu jogo no PC. A Sony não tava sabendo, cara. A Sony não... Então, assim, o cara é lacaio. Ele é um cara bom, desenvolvedor de jogo. Péssimo de marketing. Ele é um cara bom. Psicopata, mas ele é um cara bom. Mas ele é mau caráter. Ele faz isso aí, tá vendo? Ele tem o costumezinho de passar a perna em todo mundo aí, tá vendo como é que é? Aí fica, ó, Kojima! E aí a vida inteira o cachista falou mal do Kojima. Agora eles estão com a boca aberta pra pegar o cagalhão do Kojima? Porque vai fazer um jogo para Xbox. Não, cara. É igual a história do Hellblade. Passaram a vida inteira falando mal do jogo. Agora estão lá, ó. Oh! Hellblade! Bota o cagalhão pra fora! E de todos os materiais de promoção. Depois, ela começou a tratar ele quase como um criminoso. Alguns anos antes, ele era o vice-presidente da Konami. E agora, o seu acesso à internet tinha sido cortado, assim como o telefone e e-mail. Exato, Luiz. Paita Paulo Cunha! Ganhou o prêmio de melhor jogo de ação e aventura. E na hora da premiação, o apresentador insistiu em informar pra todo mundo que o motivo da ausência do Kojima era que os advogados da Konami... Agora, mais um detalhe. Eu não gosto de pausar aqui, mas eu sou assim. Eu tenho que jogar o conteúdo pra dentro do cu do Coquim. Agora, olha só como é que é a outra ironia do destino. Quando os caras que estavam fazendo Hellblade foram nas empresas, foram na Konami, foram na EA Games, foram em todas... Nenhuma empresa quis patrocinar eles. Vocês sabem qual foi a empresa que criou o Hellblade? Praticamente, né? Porque ele disse, ó... Eu chego aqui, pego meu dinheiro e faz com que a gente vai apostar em vocês. A Sony... Então, o Hellblade só existe porque a Sony bancou os caras. Nenhuma outra empresa quis... Claro, o projeto psicopata, né? Um jogo de louco. Mas aí a Sony disse, não, vai lá e faz com que a gente assume os custos e tal. E foi assim que aconteceu. O Hellblade só existe por causa da Sony. O que a empresa fez? Foi lá, passou a perna na Sony e se vendeu pro outro lá e agora é exclusivo do Xbox. Tudo bem, são negócios, né? São negócios. Mas é só pra vocês verem como é que funciona a coisa, né? Então o cachista vem... É, sonista é louco pra jogar Hellblade e não sei o quê. Porque, mano, só existiu por causa da Sony. E eles falavam o mal do Hellblade, passaram a vida inteira. Cara, a vida inteira o vídeo falou no mal do Hellblade, cara. Agora o Hellblade vai salvar o Xbox esse ano. Konami proibiram ele de... A Konami naturalmente foi vaiada. Até o vencedor do Oscar, Guilhermo Del Toro, tweetou... Fuck Konami! E esse virou o slogan não oficial da empresa. Fuck, fuck Konami! E do outro lado, tudo que o Kojima teve que fazer foi beber as lágrimas da Konami em uma xícara e a internet foi a loucura. No final, ele conseguiu uma nova casa bem rapidinho. Abriu seu próprio estúdio e continuou fazendo os jogos estranhos que ele queria fazer. Já a Konami, mesmo com toda essa publicidade negativa, acabou conseguindo que ela queria os tiritos do nome Metal Gear. E ela ia se certificar de ordenhar essa vaca morbidamente obesa até o último centavo. Então, eles começaram fazendo um caça-níquel de Metal Gear. E aí eles pegaram uma espingarda e atiraram na cabeça dessa vaca com o Metal Gear Survive. Ninguém esperava que o mesmo nível de qualidade fosse mantido, mas meu Deus do céu, a Konami nem tentou. A base do jogo era Metal Gear 5, dos mapas, as mecânicas. Mas ao invés de uma boa história e missões interessantes, o jogo era focado em uma única coisa. Recursos. Como o seu título mesmo diz, esse é um jogo de sobrevivência. Você precisa coletar água, comida, suprimentos e até oxigênio pra sobreviver. E quando você não estiver cutucando os novos inimigos super criativos, zumbis, através de cercas, você vai passar o resto do seu tempo farmando esses recursos. É claro que nada disso tava lá pra tornar o jogo mais divertido. Porque, confia em mim, não tornava. Mas pra suportar todo esse mercado de microtransações que a Konami tanto gostava. A maioria das coisas usavam Cuban Energy pra serem feitas. E a ideia era que você cansasse de passar horas a fim coletando ela e comprasse um dos seus boosts pagos. Que duravam de 1 a 60 dias. E aí tinha o seu sistema de salvamento pra conseguir mais de um espaço, algo que era comum e esperado. No Ground a gente tem isso aí, sabia? O cara quer fazer ali um bagulho, demora um tempo real. Agora se tu pagar, vai mais rápido. É, 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 é muito assim. Aí o irmão porco ama, mas aí. Em qualquer outro jogo, aqui você precisaria gastar mais 10 dólares. Foi uma tentativa de juntar o lucrativo sistema de jogos de celular com uma das maiores e mais antigas franquias de videogames. Foi um completo desrespeito e no final um fracasso pra Konami. Enquanto os números de vendas nunca foram revelados, no relatório de ganhos daquele ano, ela se gabou das fortes performances dos seus jogos mobile e de Pro Evolution Soccer. Mas na hora de falar sobre Survive, ela só disse que ele foi lançado. Até onde eu sei, essa foi a sua morte definitiva. Infelizmente, não foi uma morte digna, mas uma morte gananciosa. É o que acontece quando o produto domina totalmente a arte. Essa é, talvez, a maior causa da decadência de grandes franquias. Mas não é exatamente o que aconteceu com Mass Effect Andromeda. Mesmo muito mais nova que Metal Gear, a trilogia original de Mass Effect foi incrivelmente consistente na sua qualidade. Todos os três jogos foram lançados durante a sétima geração e com cada nova iteração, o foco foi de evoluir ao invés de inovar. O tempo de desenvolvimento foi gasto com a história e os personagens e isso fez essa série uma referência em RPG e tornou seu... Ah, mas o Mass Effect aqui tem a ver com a Konami. É da Konami? Eu parei na biboca diagonal e... Estúdio, a BioWare, um dos grandes nomes da indústria. Agora, no quarto jogo, as coisas foram um pouco diferentes. Esse era o primeiro Mass Effect na nova geração e tinha a responsabilidade de dar início a uma nova trilogia. Por isso, desde o começo, esse era um projeto extremamente absurdo. Ah, tá, é que o vídeo é grandes franquias. Agora que eu entendi o título do vídeo. Destruindo grandes franquias. Eu achei que era só pra fuder a Konami. Ah, tá, agora que eu... Teve uma troca de assunto e eu me perdi no meio do caminho. Claro que o primeiro jogo tinha falhado. A ideia de explorar uma galáxia com centenas de planetas, cada um com a sua própria vegetação, recursos e vida animal. Uma ideia muito parecida com um outro jogo de ficção científica chamado No Man's Sky. Pra alcançar essa meta, os dois usariam métodos muito parecidos. Um algoritmo que gerasse processualmente esses elementos pra criar um universo com uma escala que seria impossível de se fazer. No final, No Man's Sky foi extremamente criticado por todos os problemas que resultavam desse método. Mas antes disso, esse pequeno jogo independente tava sendo visto como o jogo mais aguardado de todos os tempos. Era meio hit, mas pros desenvolvedores da BioWare, essa era a confirmação de que eles tinham um bilhete de loteria premiado nos meus mãos. A mesma ideia, mas com os recursos de um verdadeiro jogo Triple A. E é aí que o primeiro problema apareceu. Depois de muito tempo trabalhando em um protótipo, eles finalmente conseguiram algo que funcionava. Você podia pousar nos planetas, pegar o seu veículo e dirigir por lindas vistas e quebrar o seu maxilar de tanto bucejar pelo quão chato tudo isso era. Como um dos desenvolvedores mesmo disse, agora imagina repetir isso por mais centenas ou até milhares de vezes. Mas esse nem era o maior dos seus problemas. Durante essa época, a dona da BioWare, a EA, fez a decisão de usar o seu próprio motor gráfico em todos os seus estudos. Esse motor se chamava Frostbite e tinha sido desenvolvido pela DICE pra fazer jogos da franquia Battlefield. Obviamente, ele... Cara, o Battlefield 3 é... Quando eu vejo a palavra Frostbite, eu me lembro do Battlefield 3, cara. Aquele jogo é uma maravilha, mano. Quem nunca jogou, joga o 3, cara. Ele não sei, ele tem assim uma cor diferente, ele tem um tom diferente. Cara, é inacreditável como é foda aquele jogo. Eu não sei, eu acho que só eu gosto aquele jogo, cara. Eu não vejo ninguém falar. O pessoal só fala do 4, do 4. Pô, cara, o 3 é do caralho, mano. Aquele modo história, fodelão da porra. Ele tem uma cor realista, assim, é muito foda, mano. Era capaz de criar jogos fantásticos, contanto que esse jogo se chamasse em Battlefield. Pra fazer um RPG em terceira pessoa, muitas coisas básicas simplesmente não existiam. Coisas como inventário, companheiros... Ah, eu adoro o 3, cara. Animações faciais. Enquanto boa parte do tempo nos primeiros jogos tinha sido usado pra criar novas histórias... Nem do Deloitte, nem do Tesseraform. Um não curti muito, 4, eu adoro também. Ah, joga, Luiz. Todos os outros estúdios da EA também estavam na mesma situação. E nessa espécie de fila que ia se formando, o estúdio por trás de mais effect tava sempre no final. A coisa é que a EA começou a perceber que existia muito mais valor em jogos como serviços. Experiências online que são feitas pra... Tá, quem jogou o Andrômeda aí? Porque eu acho que eu até tenho o Andrômeda, mas nunca joguei, cara. Só vi um amigo meu jogando na casa dele lá. Mas qual que é o problema do Andrômeda? Porque sempre quando eu vi, sempre me parece um jogão. Valeu, Rotimaro. Qual que é o problema do Andrômeda? Ele é bugado? É isso? Eu não sei, cara, porque falam mal. Mas toda vez que eu vejo alguém jogar, mano, me parece um baita de um jogão o Andrômeda. Então, tipo assim, o problema é que não dá tempo, sabe? De eu vir aqui trazer pra vocês o Andrômeda e tal. E tem aquela coisa de historinha também que me atrapalha muito, porque eu não tenho paciência, sabe? Aquele monte de conversinha, sabe? Mas me parece um jogão, cara. Posso estar bem enganado, né? O cara não sabe, né? Sem jogar não tem como saber. Segurar o jogador pra sempre. Introduzindo novos conteúdos e cobrando por eles. Em outras palavras, desenvolvendo... Aí falou a verdade, Zeus. Aí falou a verdade. Simplesmente não era esse tipo de jogo. Na verdade, dentro da própria BioWare, ele já não era mais prioridade. O estúdio tinha crescido muito nos últimos anos. Agora com três escritórios espalhados ao redor do mundo. Cada um trabalhando no seu próprio projeto. Enquanto um deles terminava Dragon Age, Inquisition e o time principal em Edmond começava a trabalhar no maior projeto da empresa até ali. Antem, a responsabilidade de Mass Effect Andrômeda caiu nas mãos do terceiro e menos experiente time da BioWare em Montreal. Que só tinha sido aberto há alguns anos antes e nunca sequer tinha feito um jogo na... Você sabe o que que isso acontece, galera? Já resumindo o vídeo, não sei se é nisso que ele quer chegar, não... É nesse argumento que ele quer chegar. Todos esses... Essas empresas que eles têm um jogo que é bom, quando eles começam a inventar outros jogos, aí que fode tudo. Vai faltando recurso para outras empresas, ou vai fazer... Ou manda uma galera de uma empresa para fazer da outra que está fraco lá. Aí o cara começa a meter o bagulho do jogo que ele estava fazendo, vira um genérico. Sabe? É por isso que quando uma empresa faz um jogo só, ele vem melhor, né? Demora mais, mas ele vem melhor. Agora essas empresas tudo aí, começa a focar só no... Que nem na Konami. Terminou focando só em futebol e terminou fodendo aquele futebol. A EA já está quase que nesse caminho. Focando só em FIFA, o resto se foda. E a Ubisoft também. Vai focando só nos principais, vai cancelando tudo que não vai dando conta. Para que inventar, né, cara? E com todos esses projetos simultâneos, o orçamento que eles tinham para trabalhar era uma miséria para os padrões AAA. Cerca de 40 milhões de dólares. E você mal consegue alimentar a sua família com 40 milhões de dólares. Então, é aqui que a gente se encontra. É 2015. Três anos de desenvolvimento já se passaram. E você tem uma ideia que não funciona, uma tecnologia feita pela metade e o seu já pequeno orçamento está acabando. O que você faz? Você dá um jeito. Primeiro, o número de planetas foi cortado de 100 para 30. Depois, para 7. Ao invés de um algoritmo, eles seriam feitos à mão. Cada um deles sendo mais interessante, mas mudando assim completamente a escala da exploração. E essa mudança significava que esse seria essencialmente um jogo totalmente diferente. Apesar de terem passado 5 anos entre o início e o fim do desenvolvimento, aqueles que trabalharam... A gente viu, né? Os caixistas é mil planetas, mil planetas. Cara, o ano nos falando de mil planetas, né? Aí, quando chegou perto do lançamento, não, mas é porque, né? Veja bem que a gente tem 900 planetas que são gasosos, né, cara? Aí, desses 100 que sobrou, a gente tem ali os inabitáveis, porque chove ferro, chove vidro e os caralhos. Muito bom, cara. Ah, não fala besteira, Zeus. Terei, analisei esse fome de lação, hein? Em Andrômeda, ela serviu pra juntar todas as partes soltas e fazer de tudo pra manter elas de pé. Claro que um dos aspectos mais afetados por isso foi o seu conteúdo. As missões, a história e os personagens tiveram uma tensão muito menor dessa vez. E onde essa pressa ficou mais aparente foi na quantidade incomum de bugs e glitz até pra um grande RPG como esse. E, claro, nas ridiculamente hipnotizantes animações faciais. Mas todo mundo na BioWare sabia que o jogo que eles estavam prestes a entregar era infestado de problemas, algo que tinha começado como um novo passo pra franquia, mas que tinha terminado como uma cópia mal feita. Mesmo assim, ninguém ali podia ter esperado a recepção que o jogo recebeu. Eles enviaram Andrômeda pra algumas empresas de mock review que estimam a média que ele poderia conseguir um tão importante site Metacritic. E o resultado foi um alívio. 8,5. Essa ainda seria a nota mais baixa da série, mas 8,5 é no mínimo uma ótima fundação. Daí pra frente, eles não iriam precisar mais se preocupar. Tá, peraí. Deixa eu tentar entender. O jogo veio todo fodido e ganhou 8,5? Ah, essas corrupções aí é foda, né, cara? O jogo veio daquele jeito igual a Starfield e ganhou 8,5. O Paco construiu uma base, mas evoluiu seus pontos fracos. Significava o futuro não só de Mass Effect, mas também do time da BioWare Montreal. E o que matou de vez esse futuro foram os memes. Antes mesmo das notas serem publicadas, Mass Effect Andrômeda tava sendo ridicularizado por todos os cantos da internet. Da mais famosa frase do jogo inteiro ao ameaçador discurso da dona da cadeira mais desconfortável do mundo, até a mais nova e de longe mais ridícula dança do Fortnite. Pra qualquer jogo, isso já seria ruim. Mas pra um tão aguardado como esse, era uma sentença de morte. E no resto... Claro que, ô NoBody, claro que eu vi, mano. Tava aqui. A nota ficou tão feita das notas que eles resetaram a nota, mano. Senão ia ser nota 1. Filha das puta, cara. Lixo de gente, hein? No jogo, os críticos também não perdoaram. O combate era a melhor parte e os gráficos conseguiam ser fantásticos às vezes, como um Battlefield. Mas a história era genérica e previsível. Os personagens, principalmente o protagonista, eram desinteressantes. As missões repetitivas... Não, adianta a gente ter em vez que a franquia acabou e já deu. E o estúdio simplesmente montavam lá. A média final foi 7.1. Naquele ano, a EA confirmou que Mass Effect seria colocado em uma pausa indefinida. E alguns meses depois, o time de Montreal foi fechado. A partir daí, a EA ficou cada vez menos interessada em grandes investimentos que tinham a performance baseada em qualidade. A própria BioWare foi, talvez, a pior vítima disso. Perto do seu próximo jogo, Antem, Andromeda era uma conquista maior que as pirâmides de Zé. Perto do resto da série, ele era o barraco de feira do seu José. Não é uma coincidência que esses dois jogos tenham acontecido por volta da mesma época. Uma mudança que já vinha acontecendo de forma gradual, mas constante nessas duas empresas. E são cada vez menos as interessadas em fazer jogos bons ao invés de bons produtos. Em 2018, esse número ficou menor ainda com Fallout 76. Alguns meses antes, o tweet da Bethesda anunciou o jogo em uma live que durou 24 horas e foi vista por 2 milhões de pessoas onde absolutamente nada aconteceu. Mas a ideia de um Fallout online era algo que todo mundo queria. E não era como se esse fosse um projeto dado para alguma empresa aleatória para ganhar uma grana rápida. Esse era um jogo que estava sendo feito por múltiplos escritos A série promete, né? A série é o jogo. E tinha sustentado a ascensão da empresa com um dos poucos RPGs maiores que mais effect, The Elder Scrolls, e tornado os clássicos jogos da série Fallout em uma parte da cultura. Depois do trailer, um site de turismo de West Virginia, onde o jogo ia se passar, reportou um aumento de 15 vezes no seu número de visitantes. Era o tipo de jogo que as pessoas compravam em massa as diversas edições de colecionador porque elas sabiam que aquele seria um momento histórico. Não, mas, ô Anderson, ô Anderson, se é uma coisa bem feita, ô Anderson, pode durar dezenas de anos, cara. Sabe o que eu posso te jogar contra a parede, ô Anderson? Anderson, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas quem é que ia querer Final Fantasy online? Hein, ô Anderson? É simplesmente o jogo mais premiado online que a gente tem aí. É o jogo mais contínuo, mais premiado da história, mano. Todo ano sai uma história nova e eles já prometeram que vão fazer até 10 anos mais pra frente. Não é bem por aí, Anderson. Eu jogo contigo que se tu jogar o Final Fantasy o Final Fantasy online, tu vai enlouquecer, cara. Entendeu? Porque a parte do online é só... Tipo assim, como eu posso dizer? O Final Fantasy 14, ele tem o seu mundo, Anderson. É a mesma coisa que tu tá lá jogando Final Fantasy 12, aí quando eu ver, passa lá o Mito Preitos, passa lá o José. E aí, cara, deu, tá, tchau, fui. Joga se quiser, entendeu? Mas ele tem a sua história, ele tem as suas missões. Entendeu? Final Fantasy 14, ele é um jogo que tem 10 anos de história. Tu calcula quantas horas eu ou tu ia jogar se a gente caísse lá. Agora o Falante aí é a mesma coisa, cara. Se fosse bem feito, online, mas ia ser uma maravilha. Todo ano colocando história nova, enriquecendo. O problema é que vem todo cagado, todo fudido. Às vezes, Anderson, um jogo online, ele é bom. Não é também 100% ruim os jogos online. Entendeu? Eu só não entro naquela merda lá porque, cara, eu não vou viver mais, cara. Eu não jogo Final Fantasy 14 porque eu tenho uma vida. Eu tenho aqui, eu tenho que jogar outros jogos, mano. Mas o dia que eu começar a jogar, fodeu. Acabou o canal. Então, assim, às vezes é muito bom porque, cara, o jogo já mudou de geração duas vezes. Se não me engano, ele começou no Play 3, ou não? Não lembro agora. Agora não lembro. Não, começou no Play 3, passou para o Play 4, passou para o Play 5, agora está indo para todas as plataformas. Que maravilha! E é assim, o Anderson tem tipo 25 milhão de assinatura. É um negócio absurdo, é assim, é um farm de grana infinito o Final Fantasy 14. Até alguém podia pedir um vídeo do Final Fantasy 14 para dar uma olhada aí, né? Ou não, melhor não, senão eu vou ficar louco. Deixa aqui. Olha aí, aí lança o jogo fodido assim. O Starfield, você acha que não tinha potencial? Starfield tinha um enorme potencial, cara. Sim, o jogo era horrível. Uma tentativa quebrada e francamente novada era de um MMO simples. Mas disso você já sabia? O incrível aqui foi a todos os jeitos que a Bethesda cagou completamente em tudo que ela tentou fazer em volta dele. Cada uma daquelas edições especiais tinha algum problema que ia de publicidade enganosa até uma ameaça à sua vida. Como por exemplo... Não, na verdade não foi assim, ele teve uma versão, aí depois ele veio para o Play 4 com a versão 2.0 atualizada, sem os... é porque os... como é que eu posso dizer? Os modelos de servidor online eram fudidos, tiveram que dar uma resetada no jogo para atualizar ele porque era muito antigo. Mas não que era ruim, cara. Não que era ruim, senão não teria ido para o Play 4, entendeu? Eles tinham assinatura para um caralho do Final Fantasy XIV já no Play 3. Tá louco? valeu, Vitor. Valeu, Vitor. Valeu, Vitor. Valeu, Vitor. Mas que na verdade era só uma garrafa normal Com uma embalagem de plástico em volta Uma embalagem que aparentemente justificava o preço Do que hoje seriam 425 reais Aí vai lá o José comprar a garrafa de... O rumo dentro dela era nojento Mas pelo menos ele não te matava O que eu já não posso dizer sobre esse capacete Que foi enviado com altos níveis de mofo E considerado tóxico por um órgão do governo Olha lá, mandaram um bagulho tóxico Mas o que que é isso? Mofado Mas o que que é isso, cara? Não te matava Porque das 20 mil unidades produzidas Só 36 tinham sido vendidas E a lista continua O seu site foi hackeado E as informações pessoais É online também, José Esse é do 3.3 aí do 3.2 É a Bethesda Uma loja, aliás, que quebrou a lei de vários países Com promoções falsas E pelo menos 75 filhotes de poodles Mas quem é o filho da poodle que vai querer ficar comprando roupa de Fallout, cara? O que é isso, meu? Ai, como tem cara pesta no mundo, né? Foram sacrificados durante o desenvolvimento desse jogo E depois de tudo isso Com um agradecimento Aos poucos dos seus fãs masoquistas Que continuavam jogando Ela lançou Fallout First Ainda bem precisando Era toda essa empresa Eu tava ferrado, né? Que te dava uma mesada de Atoms Como se você fosse uma criança E recursos como servidores privados Que já deveriam estar no jogo desde o primeiro dia Um jogo que, apesar de tudo isso Continuava sendo pago No final A única boa notícia aqui É que esse Provavelmente Não vai ser o último Fallout Olha E por incrível que pareça Hoje em dia Esse Fallout 76 Parece bobo, cara Parece bem assim Mais legal Cheio de coisa nova Tipo um Sky Um O nome é Sky Mas ninguém vai jogar mais, né, cara? Pior sabe como é que é, né, mano? Os caras da Bethesda Vieram No meu canal Querendo me entregar Uma chave desse Fallout 76 aí Versão máxima e tal E quando ele foi atualizado Eles Ah, joga no teu canal Não sei o que Vai gostar Aí era de PC A Key Meu PC não era tão bom na época Eu pensei, não Esse jogo já é todo fudido e bugado Eu não vou tentar Nem botar no meu PC Que vai me fuder todo, né? Mas mesmo assim Tu vê, os caras vieram ainda Querendo que eu divulgasse Esta merda aí É foda, né, cara? Jogos como Fallout 76 Nos últimos anos Arrumaram, né? O completo fracasso Nesses jogos Pode ser aquilo que vai fazer Com que a Bethesda Consiga se salvar Porque, sinceramente A EA sempre vai estar ali Se equilibrando no limite Do aceitável Que a Konami Já jogou a toalha faz tempo Mas na Bethesda Eu ainda tenho esperança Porque, mais do que nunca A gente precisa de empresas Que pensem no longo prazo Não no sentido de Extrair a maior quantidade De dinheiro Pelo maior tempo possível Mas em criar jogos Que sejam legados Como quiseram Pelo que eles poderiam ter sido Que construam franquias Ao invés De destruírem o seu legado Foi quando o jogo Virou uma versão atômica A versão não sei o que lá Porra, eu disse A versão não sei o que lá Não sei o que lá A versão não sei o que lá Tchau.